TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Sacada Pizzaria Aqua Academia Santos Salone Grupo Cinete Drogaria e Manipulação E Cirúrgica Cinete e Podologia Colégio São Judas Tadeu Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Hoje, dia 20 de abril, o Clube Atlético Juventus comemora 98 anos de existência e tradição Vamos ver um pouco da história do clube e um recado do seu atual presidente No ano de 1924, era fundado por empregados do Cotonifício Crespe o Cotonifício Rodolfo Crespe Futebol Clube que anos mais tarde se tornaria o Clube Atlético Juventus Nesse mesmo ano, o proprietário do Cotonifício, o Conde Rodolfo Crespe cedeu um espaço para a criação de uma sede social do clube que marcou a data simbólica da fundação como 20 de abril de 1924 Em 1925, Crespe cedeu a antiga cocheira de cavalos para a criação de um campo de futebol que viria anos mais tarde a se tornar o estádio da Javari E no ano de 1930 a diretoria do clube mudou o nome da agremiação Saía de cena o Cotonifício Rodolfo Crespe Futebol Clube e surgia o Clube Atlético Juventus que hoje 20 de abril de 2022, comemora seus 98 anos de existência de muita história e tradição E neste dia de comemorações vai o recado do presidente do Clube Atlético Juventus o Sr. Antônio Ruiz Bonsares Hoje estamos comemorando os 98 anos de fundação do nosso amado Clube Atlético Juventus É certo que tivemos de encarar muitos desafios, principalmente em tempos de pandemia No entanto, conseguimos superar as dificuldades de mais um ano com luta, força e determinação Apesar de todos os percalços que enfrentamos, nunca deixamos de acreditar em nossa missão de se fazer cumprir as tarefas e os ideais a fim de buscar o melhor para os nossos associados Todo sucesso alcançado foi resultado de esforço, dedicação, trabalho em equipe e colaboração de grandes parceiros Por isso, agradecemos de coração a todos que estiveram conosco nessa jornada para conseguirmos os nossos objetivos Agradecemos ainda aos nossos funcionários, associados, conselheiros, atletas, torcedores, colaboradores e patrocinadores, que sempre estiveram ao nosso lado, ajudaram e entenderam as nossas tribulações e necessidades Com ações, renovações, compromisso, transparência e ética, continuaremos na luta para proporcionar ainda mais excelência nos serviços prestados, zelando sempre pelo nosso patrimônio Parabéns ao clube e aos seus torcedores, pelos seus 98 anos de tradição e parabéns O presidente Antônio Ruiz Gonzalez, que no último dia 11 de abril foi reeleito por aclamação como presidente do Juventus e comandará também o conselho administrativo junto com a sua diretoria Esse foi o Jornal da Maca News, até o próximo programa, tchau! Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento